Ai cara, ai meu Deus, nossa senhora Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tá aqui no rio Jatobá Aí a ponte do rio Jatobá O Nenzo e o Gagá vai levar a gente até na ponte E vai eu e o Gilberto fazer a descida de caiaque Vamos que vamos Gilberto É nóis, tamo junto É isso aí gurizado Vamos pescar, vamos fazer um vídeo massa pra vocês aqui no Jatobá E tamo junto, os guris vai ficar aqui no barranco Os guris vai ficar aqui no barranco, pescar no barranco e vai eu e o Gilberto de caiaque Vamos ver quem pega mais, então acompanha esse vídeo e vamos ver o que vai dar Tamo junto Peguei, peguei outra Essa é a maior Ô coisa linda Rapaz do céu, perdi uma grande aí ó Uma pancada boa Top demais Aí ó, sashimi tá garantido já Sashimi tá garantido Ah, escapou Tá bom Eita pega, na caída Grande cara Eita pega Eita pega Caramba Eita pega Eita pega E aí E aí E aí a nossa senhora é grande eu tô indo aqui para o meio do pau aqui Oi 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 Nossa Senhora coisa linda demais coisa linda meu Deus do céu pequena né essa que essa que dá para o amor será jogou é na hora na caída tô perdendo muita pera cara a 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 e a buscar uma pera de longe agora e eu falei é muita pera gurizada muita pera pegou Nossa, essa era grande, hein? Muito pequeno, vai pra vida. Eita, pega. Eita, que piseiro, cara. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. Só que tá no chão. Já não para. Calma, calma, calma Galera, só tá dando pêra pequena Só pequenininha assim, ó, tem demais Isso aqui a gente vai separar pra fazer o almoço Se não conseguir pegar nenhuma grande Vai ter que ser essa mesmo, pra gente fazer um sashimi Top Daquele jeito, tô com água na boca já Bateu ainda Bateu ainda, galera Eita, pêra, vou entrar na galhada Eita, pêra, saí Sai da galhada Que pescaria gostosa Tá tendo muita pêra pequena, galera Muita pêra pequena mesmo Ai, cara Ai, cara Ai, meu Deus do céu O cara até entrou no meu dedo Nossa senhora Isso aqui é um perigo, mano Nossa senhora, galera O cara até entrou no meu dedo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Soltar Imagina a dor que é Vai pra vida Vai pra vida Bateu? Pegou, pegou, pegou Pegou na... Ai, cara, que massa Escapou Gravou? Gravou Ali, ó Peguei Demais Prava, tava demais Escapou Ainda bem que escapou Oi, ó ela aqui Olha aqui Olha aqui Rapaz, tava aqui no caiaque ainda Ô, louco Ô, louco Pegou, pegou aqui, ó Eita, pega Rapaz do céu Eu vi um tanto de piraputanga aqui, gurizada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora, quem que vai me ajudar aqui? Pera aí Quem que vai me ajudar aqui, galera Vou ter que me ajudar sozinho Nossa senhora A vara tá cantando Essa é bonita, Gilberto Essa é bonita Nossa senhora, galera Tô indo de ré aqui Acho que não pode escapar, hein Vai ser o nosso almoço Uh, piraputanga bonita Olha lá, galera Show de bola, cara Como que eu gosto disso Escaparão, pelo amor de Deus Nossa, tamanho dessa pera, cara Escaparão 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 Fica aqui dentro Os caiaques aí Os caiaques aí Aí, já era Já era Meu Deus do céu Agora estamos sozinhos Estamos sozinhos aqui Agora é foda, hein Agora é foda, galera Agora é foda Já era Depois de ter perdido umas grandes E pegado só pequenas Agora sim Uma de respeito, galera Agora sim, ó Perinha bonita Aqui vai pro almoço também Top demais Olha que pescaria animal, gente Top, top, top Uh Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau